Você está aguardando o dinheiro do BPC e percebe que seu benefício foi bloqueado. Então precisa assistir esse vídeo até o final para saber o que fazer nesses momentos. Fala nos comentários a sua idade e de qual lugar do Brasil você está assistindo a gente. O benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC Zoas, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 330. O beneficiário do BPC, assim como a sua família, deve estar inscrito no Cade Único. Isso deve ser feito antes mesmo do benefício ser solicitado. Se o seu pagamento do BPC foi bloqueado, fala aí nos comentários. E quando o BPC é bloqueado ou suspenso? De acordo com a cartilha do benefício de prestação continuada, pagamento é suspenso quando tiverem sido superadas as condições que lhe deram origem. Ou então, se o beneficiário não tivesse sido inscrito no Cadastro Único no prazo determinado, caso tenha sido comprovada alguma irregularidade na concessão ou nos critérios de manutenção do benefício. Outra condição que causa bloqueio ou suspensão do BPC Loas é a morte do beneficiário, pois o benefício é pessoal, intransferível e vitalício. Ou seja, não se iguala a uma aposentadoria porque tem natureza assistencial e não previdenciária. Por causa disso, o beneficiário não tem acesso ao 13º salário do INSS e nem à pensão por morte. Cadastro Único é um cadastro federal que serve de base para se inscrever em outros programas sociais, pois nele constam as informações de renda e situação social dos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade. Para o cidadão ter direito ao BPC, uma das regras é ter cadastro nesse registro. O benefício é de um salário mínimo e pago a cidadãos que nunca contribuíram com o INSS. Contudo, é preciso ter uma renda de até um quarto do mínimo por pessoa da família. E como reativar o BPC? A reativação do benefício pode ocorrer pelo telefone 135 ou nas agências da Previdência. Na central 135, funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O segurado tem de informar que se trata de um pedido de reativação de BPC após atualizar os dados do Cade Único. Caso queira um atendimento presencial, terá de agendar a ida a uma agência por meio do telefone 135 ou no meu INSS. Nesse caso, o segurado deve informar que quer agendar um atendimento específico. Por via de regra, o benefício é mantido durante o período de análise da instituição. Caso o beneficiário apresente a defesa dentro do prazo de 30 dias. Apesar disso, o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades de habilitação ou reabilitação não são motivos para a suspensão ou bloqueio do BPC para as pessoas com deficiência. A atualização do BPC a cada dois anos. O BPC é um benefício que precisa de revisão de dois em dois anos e pode ser suspenso ou receber bloqueio por falta de atualização dos dados do segurado no Cade Único. Portanto, nesses casos, o cidadão deve regularizar a situação em um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e depois informar ao INSS que seus dados estão atualizados na lista federal. Assim, se não realizar esse procedimento, o benefício pode ser cessado. Para obter a renda novamente, é necessário fazer um novo pedido do BPC. Portanto, é preciso atualizar sempre seus dados para evitar o bloqueio do benefício. E como solicitar o benefício? O cidadão pode procurar o CRAS, mais próximo da sua casa, e receber as informações sobre o BPC, como pode pedi-lo. Para receber o benefício, não é preciso pagar intermediários ou agenciadores. O requerimento do BPC pode ser realizado nos canais de atendimento do INSS, como eu já falei, telefone 135, ou o site com o aplicativo celular Meu INSS, também podendo ser feito numa agência da Previdência Social. Para fazer o requerimento, basta apresentar um documento de identificação com foto, e não precisa ser original. São aceitas cópias simples dos documentos. Isso vale não só para o requerente, mas também para o representante legal e as outras pessoas da família. Mas, não se esqueça, assim como o requerente, todas as pessoas da família devem estar inscritas no Cade Único do CPF, inclusive as crianças e os adolescentes. É importante mencionar que, na atualidade, o processo está mais ágil e simplificado, simplificado, porque os dados do requerente da sua família são extraídos diretamente do Cadastro Único. Por isso, estar cadastrado e com os dados atualizados é fundamental. Lembramos que, mesmo que sejam aceitas cópias simples dos documentos, isso não impede que o INSS peça, a qualquer momento, os documentos originais. E isso pode ocorrer nos casos em que exista previsão em lei ou alguma dúvida sobre a veracidade dos documentos. E, atualmente, o requerente pode atestar as informações declaradas também por meio de certificação digital ou biometria. E a autenticação eletrônica por certificação digital, senha pessoal ou biometria é válida para identificação nos canais remotos e autoatendimento. E vale lembrar que foi mantida a coleta da impressão digital na presença de servidor do INSS, nos casos em que o requerente não seja alfabetizado ou esteja impossibilitado de assinar o requerimento. Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprovem residência no Brasil. A renda por pessoa do grupo familiar deve ser igual ou menor que um quarto do salário mínimo, podendo receber o benefício. Pessoa idosa com 65 anos ou mais, pessoa com deficiência de qualquer idade, e a deficiência é entendida como uma condição que apresenta impedimentos de longo prazo, com efeitos por pelo menos dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, podem dificultar ou impedir a participação plena e efetiva de uma pessoa na sociedade em igualdade de condição com as demais. O BPC não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, como por exemplo, seguro-desemprego, aposentadoria e a pensão, ou de outro regime, a não ser com assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a remuneração do contrato de aprendizagem. A inscrição no Cadastro Único é requisito obrigatório para a concessão do BPC. O cadastramento deve ser realizado antes do requerimento do benefício aos canais de atendimento do INSS, ou presencialmente na Agência da Previdência Social. Também é requisito para a concessão do benefício a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do requerente de todas as pessoas da família. Famílias já cadastradas devem verificar se o cadastro foi atualizado pelo menos uma vez nos últimos dois anos. Se não tiver sido feito, o cadastro deve ser atualizado antes da apresentação do requerimento ao INSS. E é importante que isso seja feito para evitar repercussão no pagamento do BPC. Para saber se o cadastro da família está atualizado, acesse o Consulta Cidadão na internet ou o aplicativo de celular MeuCat Único. Para saber se o BPC foi liberado, basta consultar o site ou o aplicativo de celular MeuINSS. Pode também ligar para a Central 135. A ligação é de graça para telefone fixo. O BPC é pago por meio de um cartão magnético usado apenas para ele. O cartão é gratuito e o beneficiário não precisa comprar nenhum serviço ou produto do banco. E é possível também receber o pagamento do BPC por meio de conta corrente ou conta poupança. A pessoa que solicitou o benefício recebe uma carta do INSS informando se o BPC foi concedido ou não. A correspondência avisa também quando e em qual agência a pessoa receberá o benefício, caso tenha sido concedido. Se a pessoa tiver o BPC indeferido, pode entrar com recurso nos canais de atendimento do INSS em até 30 dias depois que soube da decisão. O requerimento é indeferido pelo INSS nas seguintes situações. Quando a renda por pessoa da família não atende os requisitos da concessão do benefício, sendo desnecessária a avaliação da deficiência, e quando não for comprovada a deficiência, após a realização das avaliações médica e social, sendo desnecessária a avaliação da renda. Pessoal, nós esperamos que você não tenha nenhum problema com o BPC, e que caso tenha, consiga resolver o mais rápido possível, porque sabemos que esse auxílio é extremamente importante para você, que ele sustenta seus gastos e da sua família. Então, procure resolver essas questões de forma rápida para o seu benefício voltar a ser pago. Se ficou com dúvidas, deixe aí nos comentários para a gente responder. O INSS sem segredo trabalha dia e noite para você que é idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!